Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like aí, te inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos falar sobre três assuntos aqui. O Grêmio comprou a arena, o Renato tá indo pro Corinthians e esse papo da Florida Cup. Deixa eu te contar tudo a partir de agora aqui no meu canal, enquanto tu vai deixando o like e te inscrevendo em nome da Mais Ágil Acessoria. Cara, tá chegando a reta final do ano, tem presente de Natal, tu quer comprar alguma coisa, fazer algum tipo de investimento? Antecipa a grana do FGTS com a Mais Ágil Acessoria. Tá aqui na descrição desse vídeo o link pra tu chamar os caras. Essa grana do FGTS, ela não rende o que tu espera. E a Mais Ágil antecipa essa grana pra ti. Chama eles agora mesmo. Foi divulgado ontem que um clube brasileiro ou alguns clubes brasileiros jogariam a Florida Cup de 2025. O anúncio foi feito nas redes sociais da FC Séries, que é justamente a empresa que gerencia a Florida Cup. No vídeo de apresentação, estavam lá Atlético Mineiro, Botafogo, São Paulo, Flamengo e o Grêmio. Pois bem, se criou um alvoroço automático, o Grêmio vai jogar a Florida Cup. Calma lá, não vai. O Grêmio não recebeu o convite pra jogar a competição e não vai jogar a Florida Cup da próxima temporada. Agora, se ainda vier a receber o convite ou se houver este interesse, o Grêmio talvez aceitasse. O que eu ouvi é que há interesse sim de levar o clube pra fazer uma competição alternativa em algum momento da temporada. Inclusive, há uma frustração de não ter podido jogar o amistoso contra o Nacional naquele período em que o Soares veio jogar no Grêmio. É uma ideia do presidente Alberto Guerra fazer esse tipo de manifestação, de movimentação, de levar o clube pra outros lugares. A Florida Cup seria um movimento nesse sentido, mas, pelo menos por enquanto, não há nenhum tipo de movimento pra que o Grêmio jogue a Florida Cup. Então, é só pra desmistificar esta ideia que ontem se criou nas redes sociais e que automaticamente tomou conta do pensamento do torcedor. Ontem, o Grêmio também divulgou uma nota. Deixa o teu like aí que agora eu vou te explicar uma movimentação bem importante em relação a esta situação, que o Grêmio comprou um terço da dívida da Arena. O Grêmio pagou 20 milhões de reais à vista com a ajuda do Celso Rigo, essa informação do Celso Rigo é do Leonardo Miller, ao Banrisul para comprar a dívida que o Banrisul tinha com a Arena. No caso, é invertido. A Arena tem uma dívida com o Banrisul. Agora, o Grêmio é um credor da Arena. O que, de fato, isso vai significar, Diogo? O Grêmio é dono da Arena em 33%? Não. O Grêmio terá gerência em relação ao valor dos ingressos, à administração da Arena, ao gramado da Arena? Não. O que o Grêmio tem agora em relação à Arena é poder de barganha para usufruir desta dívida em uma negociação com a OAS. Por exemplo, digamos, para a próxima temporada, que o Grêmio tenha que pagar um valor X pelo uso da Arena. Abertura da Arena, ingressos e tudo mais. Se o Grêmio quiser negociar com a Arena esse valor em desconto, abate da dívida, que não é de 20 milhões de reais. O Grêmio pagou ao Banrisul esses 20 milhões, mas a dívida é maior. Ela é da ordem de quase 70 milhões de reais. Assim, no frigir dos ovos, o Grêmio pagou 20, mas vai barganhar 30, 40 milhões, provavelmente em debate com a Arena. Ou seja, o Grêmio vai deixar de pagar algumas coisas para a Arena para abater nesta dívida e vai ter ingerência em algumas situações. Daqui a pouco algum poder de voto, daqui a pouco ser mais ouvido, porque agora a Arena deve para o Grêmio. Ah, Diogo, mas se a Arena nunca pagar esta dívida lá no final, quando o Grêmio receber as chaves totais da Arena, o que vai acontecer? A Arena vai continuar devendo para o Grêmio. Mesmo que o Grêmio receba o valor total, que é as chaves da Arena e a entrega do Olímpico, ainda assim há esse valor em dívida para ser abatido. Acho que isso nunca vai acontecer, diluirá-se ao longo de todo este período que ainda o Grêmio tem de contrato com a Arena, esta dívida e certamente alguma vantagem terá. Eu achei um movimento de negócio interessante. É ver como o Grêmio vai fazer. Mas, para o momento atual, é apenas uma cortina de fumaça, pelo que eu vejo, porque assim, na prática, pouca coisa será vista nos primeiros momentos em relação a este tipo de situação. Sobre a Arena, rapidinho, sábado tem o jogo contra o Atlético Goianiense. Teremos uma série de eventos lá, bem legais, que o torcedor poderá fazer. Tem espaço Kids, desconto na Grêmio Mania e tudo mais. Eu acho que tudo isso é bem legal num jogo importante, que eu espero que mais de 40 mil torcedores tricolores estejam presentes. É a minha campanha, de que o Grêmio tenha a sua casa cheia, de que o apoio incondicional, pelo menos durante os 90 minutos, venha. Aí depois, ou antes da bola rolar, se quiser vaiar, se achar que tem que criticar alguma coisa, eu estou dentro. Acho que tem muita coisa que tem que ser criticada, tem muita coisa que tem que mudar e o torcedor tem que se apoiar nesta condição. Para a gente fechar esse vídeo, o Renato no Corinthians. O craque Neto, que apresenta o Donos da Bola, ele trouxe a informação que Renato é o nome quente, o nome forte para assumir uma posição de técnico do Corinthians em 2025. Por que o Renato é um nome forte? Já que o Corinthians hoje tem um treinador. O Quesada trouxe a informação também no Donos da Bola que Ramon Dias está fora do Corinthians na próxima temporada. Ele não vai treinar o clube paulista no próximo ano. E por isso, o Corinthians, que ainda não sabe primeiro qual série vai jogar, não sabe se vai jogar a Libertadores, porque pode ser campeão da Sul-Americana, vai trocar de treinador. O Renato nunca trabalhou em São Paulo, o Renato nunca jogou em São Paulo, mas teria esta primeira oportunidade. É importante lembrar que a Rádio Imortal trouxe na metade de 2024 a informação que os dois clubes interessados no Renato eram. Um deles, o Corinthians, e depois veio à tona o nome do Cruzeiro. O Corinthians é um velho interessado na contratação do técnico Renato Portaluppi. E o Renato, todo dia que passa pelas informações que nós temos, fica mais distante do Grêmio, mais distante de Porto Alegre. Mas o Bagé tem uma tese que eu concordo com ele. Só acredito que o Renato não vai ficar o dia que ele realmente for embora. Porque a gente sabe da conexão que existe, Renato Grêmio, Renato Presidente Alberto Guerra, e a gente também sabe que o Presidente Guerra, hoje, ele é pressionado para que o Renato não permaneça. Ele quer que o Renato permaneça para 2025. Bom, vamos aguardar os próximos movimentos. Um grande abraço. Deixa o teu like se tu não deixou aí. Até agora, um grande abraço. Tchau, tchau.